Vamo fazer outra run. Agora as opções são Madalena, ou tentar abrir a Bethany. Madalena, como na Madalena? Eu posso tentar abrir a Lilith também. Como na Madalena? Mas aí as coisas vão ser diferentes. Fazer um Madalena. No próximo run eu faço as coisas diferentes. A Madalena, ela é tipo tanque. Ela começa com 4 de vida, com esse item ativo, e recupera 1 de vida a cada 4 salas. Mas ela tem menos velocidade do que os outros personagens. E o ataque dela também é um pouquinho baixo. Mas ela é um personagem que é pra você ficar pegando vida e se recuperando. É nisso que ela é valorizada. Também tem os caixinhos dourados da Madalena. Tem algumas salas que ela é bem útil. Por causa dessa recuperação que ela tem indo. E qual o poder dela? Assim, tipo, ela é tanque, mas... Porque é bom. Porque é bom, assim, usar ela. Ela é pra você... Você que toma muito dano, assim... Sei lá. Você provavelmente gosta... Deve gostar mais dela. Ela é uma personagem boa pra iniciante, assim. Ela tem um negócio que recupera a vida, tem mais HP que os outros. Só que muita gente não gostava... Dela porque ela é mais lerda que os outros personagens. Então, pra... Pra você chegar no mesmo nível de velocidade, você precisa de mais recurso. E esse item é incrivelmente super bom nela. Que é o sanguinho na boca. E a cada x inimigos que eu matar... Ela vai recuperar a vida. Vida vermelha ainda por cima. Então é tipo... Mais um item que vai me ajudar a recuperação. Posso... Não sei se tem coisas... A loja agora tava com quatro itens porque eu melhorei a loja. Dá pra melhorar mais ainda, mas... Vai precisar de bastante moedinha, né? Uma coisa que eu abri, que eu não sei se já tá em vigor, são os andares alternativos. Esse eu acho que não é andar alternativo. É, esse é o porão normal. Mas é capaz que eu consiga entrar no andar alternativo nas próximas... Doas ou três. É, não, não foi. Não! Esse item é da desgraça, não vou pegar. Por que o item é da desgraça? Por que o item é da desgraça? Que é o item que se eu tomar dano, aparecem sete bombas... Na tela. Que explodem. E essas bombas podem me dar dano. E aí se eu tomar dano das sete bombas, eu... Vou espanar mais sete bombas que explodem. E assim por diante. As bombas dão bastante dano em chefe, mas... As bombas dão bastante dano em chefe, mas... As bombas dão bastante dano em chefe, mas... Não é algo... Não! Sai! Tem uma chave. É. Obrigado. Obrigado! Número um. Diminui pra caramba o meu alcance. Mas as minhas lágrimas aumentam bastante também. Será que eu pego o número um? Vamos pegar ali. Agora minhas lágrimas... O alcance delas é minúsculo, mas elas... Estão bem mais rápidas. Sim, número um é o que você tá pensando. Por isso que tá amarelo. Tchau, tchau. Vou limpar todos os cocôs com o meu mijo. Olha só. Podia ter vindo antes, né? Mas beleza. Ah, não! Quase. Tô meio dano aqui. Coríntios. Certo. Quer colocar em cima de vocês? Esse cubinho que tá girando ao meu redor dá dano nos inimigos sem encostar. Mas tá muito perto Eu não quero Realmente dá pra Galera mais confiante Assim consegue Bora A pata do gato Eu não vou pegar Porque eu teria que trocar de item A pata do gato Converte Um coração vermelho Em três corações cinza Eu meio que ia perder As vantagens De ser madolento Ah vamos atacar Eu cobrinho Eu cobrinho Nossa, outro item que recupera a minha vida é a sanguessuga. Eu ganhei uma sanguessuga que ataca inimigos e de vez em quando recupera a minha vida vermelha. Eu já vi a estratégia, ficar com o máximo de vida vermelha que eu puder e só ficar me curando. Acho que uma das coisas que mudou quando o jogo ficou mais difícil é que agora tem as maldições. Eu não lembro se tinha antes ou se foi algo novo. Mas, por exemplo, uma das maldições que eu peguei na RAM passada foi de ficar... ai... do mundo ficar maior. O andar fica dobrado assim, é a maldição do labirinto. Outra que eu peguei agora é de não poder enxergar meu HP. Elas acontecem de vez em quando. Você não tem muito controle sobre eles, tirando uma ou outra seção, mas... Eu só aceito assim. Ah, esse andar eu vou ficar sem saber meu HP, valeu. Obrigado Edmundo. Edmundo, abraços pro Edmundo. Sem ele esse jogo não seria possível. eco, pertaço pra contas, tentando estar quieto pra carregado agora. Passo, passo, passo. E aí E aí ou ou Ah, vou pegar, vou tentar achar mais um Uma moeda Aí eu compro aquele item de 15 Ele é decente Se eu não conseguir a moeda, posso ir Não sei Não tenho muito Muito mais Ou vai ser aqui no chefe ou não vai vir Ah, pra esse inimigo ter pouco alcance é uma desgraça Tem que ficar perto dele pra bater Aí ele vai das vestidas pro rabin Mas foi beleza É Eu acho que eu vou voltar pra aquela salinha Esta daqui E aí tem chance de vir uma moeda no bolzinho E não veio Mas eu tenho mais uma chance de vir Quando eu acabar tudo Senão eu vou aceitar Ou não Eu posso fazer outra coisa É, vamos fazer a outra coisa O que é outra coisa que eu pretendo fazer? Sem malaco Aqui tem as 101 moedas que eu doei Se eu explodir Pronto Eu explodo e as moedas Vem O item que eu quis tanto pegar é o deck de tarô Que eles basicamente servem pra melhorar todas as cartas do jogo Quase todas, eu acho Então agora as cartas tem um Por exemplo, as cartas do Hierophant Ela dava dois corações cinza Agora ela dá três As cartas que aumentavam o ataque Agora aumentam mais o ataque Capricórnio 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 é o balanceado Aumenta todos os stats Espera aí, um minutinho já vou Izaaaack Depois eu pego aquela moeda Depois de ficar reclamando que eu não consegui uma moeda Deixar uma pra trás seria hipocrisia pura Pensei que meus pais tinham chegado Mas não chegaram não ainda Quem chegou então? Ninguém Ihhh Ihhh Esse é outro inimigo que fica meio triste Quem chegou foi o bicho papão Eeeeeeeta Vamos tentar pegar essa moeda Sem tomar Pô Tem que andar perfeitamente na diagonal Uma pílula Agora que eu não estou de caim Pode ser pílulas ruins Que nem foi agora Oh céu Outra pílula ruim Vai 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 Ah Ai não Pílula boa não quero Ah esse chefe Eu não lembro se eu já enfrentei Nas strings Mas ele é um pouquinho diferente dos outros Porque a recompensa que ele dá É um pouco diferente Talvez por ele ser um chefe mais Difícil Não sei Mas as recompensas dele costumam ser melhores Assim Ah agora toma Uuuuuii Ah 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 Ai Olha ele me deu o bichinho lá A mesma da última run E veio uma sala do anjo Por sorte Círculo de proteção É isso Eu ganhei esse círculo que de vez em quando ele vai Desviar Tiros vindo pra mim É mais útil do que parece Já me salvou Umas Umas vezes Ai Bom, abriu aqui Tem muito mais coisa pra eu fazer nesse andar Mas Vamos ver pra essa salinha Mata Mata tem dó É o livro dos pecados Acho que é porque eu matei os sete pecados Capitais Ai eu liberei esse item E foi bom Porque ele me deu o bagulhinho Deixa eu ver uma coisa Tá, esse card que eu tô É um dos cards que não tem efeito Com o deck de tarot Então Esperar que eu tire um card Melhor aí no futuro Mas esse card tem seus usos Profundezas Agora meu alcance Que tava minúsculo Tá beleza Por causa do amiguinho Eeeh É... É... Que nojento! É só um... Cérebrozinho. Nossa, eu tô correndo sangue e tudo. Ah, uma coisa que dá pra fazer com esse card default... É abrir essas coisas aqui. Elas me travam, né? Pra eu não poder sair até eu matar as três coisas. E aí eu uso o default pra... Pra sair dessa sala. Basicamente... Pegando de graça... Os itens. Mas... Agora que eu matei a primeira onda de inimigo, não vou fazer. Hum... Vamos lá. Caldo do gato, mais baús aparecem. E é um dos três itens... Necessários para a transformação do gato. Que um já passou. Então eu provavelmente não tenho mais como pegar. Foi o item que eu recusei a ca... A mão do pau. A pata do gato. Ah, mas o efeito da cauda do gato é isso. Que de vez em quando vai vir os baús... E de vez em quando eles vão dar itens assim. Que baú dourado é sempre um sucesso. Pílula do azar. É. Pílula que aumenta meu tamanho. E aí, eu destravi a necrópolis. Que é outro andar alternativo. E aqui... Eu vou... Esse primeiro item que a gente já pegou uma vez. Usando a Eva. Vou pegar os dois, viu? E esse daqui me dá voo. Agora eu tenho as vinhas de... De... Morceguinho. As vinhas de vampiro. Com voo eu posso pegar essas coisas que... Que estão por fora da... A escada que não é... Não é... Preciso mais porque eu vou. Ah, vou fazer um negocinho. Vou entrar aqui. Vou entrar aqui. Eu entro de graça. Ah não. Esse item de novo. Não. Não posso pegar esse item. Por mais que... Tem alguém falando dentro de mim. Pegue. Que vai ser engraçado. Se você morrer desse jeito. Vamos pra uma vitória limpa. Sem auto-explosões. Mas... Que... Agora já vai vir um negócio que vai... Tirar toda a minha vida. É. Agora eu recupero. Um pouquinho. É. É. Benefício de voar. Benefício de voar. Ah. Esse card. Ele... Vai ser melhorado com o meu... Deck de cards de tarot. É. 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 Esse último não vai servir pra nada. Esse... Talvez... Ajude. É. Pega tudo. Não dá pra pegar tudo. Só um. Quer ser trinket. Eu vou continuar com o que eu tô. Mais vida. As células-tronco. Ahn... Bateria, pode ser. Porque eu não tô usando. A bateria me faz... Eu vou ganhar cargas extras agora. Essas cargas extras eu posso... Guardar pra usar o item duas vezes. Agora, olha lá, tem uma amarelinha. Mas é, obviamente, pra usar duas vezes eu tenho que ter oito cargas. Desse aqui? Ah, aqui tem um cocôzinho que dá pra explodir. Lixo. E também lixo. E também lixo. Um baú dentro de um baú. Tem mais nada que eu possa fazer. Opa. Quase encostei no fogo agora. Posso doar dinheiro pra esse molecote. Posso doar dinheiro pra esse molecote. Aí. Deu mais vida. Então bora lá pro chefe. Por quê? Ah... Por causa da pílula. Desgraçado. Agora o jogo tá... 300 vezes mais rápido. Boa sorte para desviar de uns chefes com essa APU. Alô? Alô? Eu tenho a impressão que o chefe bugou. Ela tá aparecendo o olho, ela não tá falando mais nada. Eu vou... Eu não vou reclamar. Alô? Oi? Aleluia! Vou entrar aqui para ver o que tem de bom. Não, é o segundo item do gato. Essa partida eu teria pegado os três itens do gato se eu tivesse pegado lá atrás. Com certeza. Mas agora... Agora já é tarde. Agora já é tarde, meu. Um... Um... Não... Um... Não... Vamos lá, vamos lá Não falta muito Posso Opa Vamos dar um pouco de vida para ele Ok Vamos dar um pouco de dinheiro para ele Olha só, ele me dá vida E aí, eu não dou vida para ele Mais vida Vou duplicar minhas bombas Os 48 bombas, que eu não vou usar todas com certeza Vamos usar mais uma vez Esse cara está gananciozinho hein Mas como eu tenho Eu recupero vida quando eu mato inimigo De duas maneiras diferentes Eu vou voltar para ele eventualmente Ah, a Justice Por causa do Do deck de Taro Veio isso tudo de item Oh meu amigo Não vai dar o item não Oh meu amigo Ah, eu vou tentar de novo Mais uma vez Nada Quer dizer, é uma pílula Mas Não foi para isso que eu vim Hum Vou pegar isso Transformar todas as baús Em baús vermelhos Oi, 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 oi Olha o baús vermelhos Olha lá Mais Mais três vidinhas Para o garoto Perdi um coração Ganhei um coração Nada Ficou desgraçado Vou fazer o seguinte Eu vou apostar Ai meu Deus Aqui Se bem que minha sorte está menos um Então As chances de vir coisa Provavelmente vão ser menores Até que está vendo o HPzinho Tá mesmo Acabou o meu dinheiro Mas Agora eu Peguei a pílula do I can see forever Eu posso ver A sala secreta Que fica aqui Três bombichas Dá-me lá Mais três HP Para você Nada Nada Vou usar essa pílula De puberdade E é isso A não ser que tenha A super sala escondida Que é aqui Meio decente Essa sala Meio decente Essa sala E é isso E aí 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 Uma carçola Última chance Não sei nem porque eu tô perdendo tempo com isso, mas Olha só, no último item Já me deu esse item que é meio bosta, mas vou aceitar Até que foi decente Porque todas essas pilas eu já Já tinha usado e eram pilas boas Vamos lá, da pila da puberdade Quando eu uso três pilas de puberdade Eu ganho um coração a mais e ele virar adulto As coisas semi-aleatórias de Isaac Ah é Boa, é muito bom nesse jogo Epa Meu companheiro Não agora Quero primeiro os objetivos principais Depois Depois a gente vê os secundários Foi, foi Mais pilas Meu Deus Uma aumentou meu alcance Outra diminuiu No final ela deve ter saído Zerada Outra diminuiu Shardspeed dá ou não, I'm excited nem ferrando. Dessa vez eu sinto que o meu dano tá bem menor, mas vamos usar a cor. Pelo fato de ser, tirou pra caramba o card, pelo fato do deck de tarô lá, foi uma pisada dupla. A sala não quis abrir, então minha run vai acabar por aí. Ah, vamos pegar o final. Ah, vamos pegar o final. É um item que pode melhorar ou piorar as minhas coisas. Eu acho que eu vou parar por hoje, viu? Beleza. Ah, na próxima talvez a gente tente destravar a Bethany e talvez a Lilith. Já vejo que pra destravar a Bethany foi meio chatinho, viu? Talvez eu não consiga de primeira. De várias tentativas. Mas é, por hoje é isso. Aí na sexta, pelo visto, vamos botar stream de novo. Eu ainda tô pensando no jogo. Talvez seja aquele que eu esteja pensando. Aquele qual? Aquele. Aquele de Switch. Nós veremos. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.